mesmo direito, e ela não apenas não deu este direito naquele momento, como retirou o direito aos ingressos para os conselheiros que criticavam. Nos dez anos anteriores à Crefisa, o Palmeiras classificou para a Libertadores quatro vezes. Então não é verdade que a alegria era quando escapava do rebaixamento. A Romilda, aqui no Palmeiras, está falando aqui bastante. Ela falou, aprenda uma coisa, o campeonato tem 38 rodadas e tem times aí, porque ganhou do Palmeiras, sendo que... Ah, ela está brava no chat aqui, porque o Palmeiras ganhou do Botafogo e depois tomou o 3x0 do Flamengo, aí eles estão discutindo aqui no chat. Se você quiser mandar uma pergunta, você pode mandar aí, não precisa ficar discutindo no chat, não. Aproveita para mandar pergunta. E essa questão do Palmeiras também. O Palmeiras também está numa transição, o Palmeiras também está com muitos meninos e tudo mais, a Leila está sendo muito cobrada lá. Como é que você está vendo essa questão também do Palmeiras, do ano? Eu acho que a Leila faz uma boa gestão. A Leila é uma boa presidente do Palmeiras. A Leila deu uma entrevista muito ruim um mês atrás. E a entrevista da Leila criou, gerou uma polêmica por dizer que a Leila é mais criticada por ser mulher e que isso é machismo. A Leila não é a presidente mais criticada de São Paulo. A presidente mais criticada do futebol de São Paulo é o do Iro Monteiro Alves, mas disparado. E depois uma desrueda. A Leila não é a mais criticada de dirigente do futebol de São Paulo. A Leila foi criticada por ela ter dado uma entrevista em que ela teve, resvalou no autoritarismo. Por exemplo, ela abriu a entrevista dizendo, vim aqui dar oportunidade a vocês jornalistas de fazerem perguntas para que eu possa responder. Ora, 26 conselheiros do clube pediram exatamente este mesmo direito e ela não apenas não deu este direito naquele momento, como retirou o direito aos ingressos para os conselheiros que criticavam. Só para os que criticavam. Acho que o conselheiro não tem que ganhar ingresso nenhum não. Mas se você vai dar para o seu apoiador, para o seu bajulador, tem que ser igual. Então começa daqui. Segundo ponto foi quando ela disse, não com todas as letras desta maneira, mas ela disse que não eram opositores, que eram destruidores. Ora, Mussolini falava a mesma coisa. O terceiro ponto é quando ela diz que se deixarem outros dirigentes chegarem, que isto pode fazer com que a alegria do Palmeiras seja quando escapa do rebaixamento, como era até 2014. Ela está pegando um ano como exemplo, porque nos dez anos anteriores à Crefisa, o Palmeiras classificou para o Libertadores quatro vezes. Então não é verdade que a alegria era quando escapava do rebaixamento. Então ela se colocou numa posição acima do clube. Ela foi criticada por esta entrevista. A gestão dela é boa. Uma coisa que eu acho importante compreender, voltando lá atrás na gestão Maurício Gagliotti. O Palmeiras bateu 500 milhões de reais de dívida real em 2019. E por isso, na saída do Alexandre Matos, chegou o Anderson Barros com o compromisso de diminuir 20% do custo. A dívida real do Palmeiras, o passivo do Palmeiras está em um bilhão, mas a dívida real do Palmeiras hoje é 248 milhões de reais. Então resolveu-se isso com menos investimento em jogadores caros e com a base lançando jogadores, porque o trabalho da base foi muito forte na gestão do João Paulo Sampaio com o Alexandre Matos também. Então você tinha de onde tirar a base. Isso resultou num período, junto com o Abel, com o Anderson Barros, que é muito algodão entre os cristais, teria muito mais cartilagem com cartilagem. O Anderson Barros é a cartilagem do Palmeiras. Se não fosse o Anderson, ia ser muito mais osso com osso, batendo com osso. Ia ter muito mais conflito. Então tudo isso deu numa gestão que é muito boa, mas o Palmeiras não tem o potencial econômico do Flamengo. O Palmeiras faturou no ano passado 850, o Flamengo fatou 1 bilhão 250. Então a diferença de receita ainda é muito grande, e aí acho que tem um ajuste que a Leila pode fazer na boa gestão que ela faz, que é conseguir arrecadar um pouco mais no marketing. Entendi. E é verdade que o Everton está tirando carteira pelo brevê? É, eu li isso, não falei com ninguém, mas ele gosta de aviação. É curioso, né? Aí a Leila comprou um avião, será que ele vai pilotar o avião do Palmeiras? O avião não é do Palmeiras, o avião é da empresa Placar, que é da Leila Pereira. Não, beleza, mas é que eu uso o Palmeiras, né? Isso é bom falar também, né? Porque todo mundo acha que o Palmeiras tem um avião. Não, e por isso que a história dos conselheiros, eles pediram esclarecimento, por quê? Quando você diz assim, pode haver conflito de interesses. Aí ela vai dizer, não, não existe conflito de interesses. Aí os conselheiros pediram para ela ir prestar um depoimento no conselho deliberativo para falar sobre o conflito de interesses. A pergunta, e ela pode dizer que não tem, mas a pergunta é, quanto haveria de gasto em publicidade para que a empresa Placar fosse conhecida como já é porque quem voa nela é o Palmeiras? Faz sentido. Ela pode esclarecer perfeitamente isso. Ela pode ir ao conselho deliberativo, responder as perguntas dos conselheiros, como ela fez depois. Na verdade, ela foi depois, não para responder perguntas, ela fez um discurso no final de uma reunião de conselho deliberativo. Mas assim, ela pode perfeitamente entender e justificar que não há conflito de interesses. Mas o conselheiro tem todo o direito e dever de perguntar como é que vai funcionar essa relação.